Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Estou aqui no mundo de PKXD na nova atualização metade Páscoa, metade comemoração de 50 anos de Hello Kitty. Sim galera, chegamos a parte 2 da atualização de Páscoa com novidades da nossa querida amiga Hello Kitty. E olha só como ficou a roda gigante, muito linda né? Uma outra coisa que mudou também é que agora o robozão está com, olha só, um lacinho na cabeça. Ele não está mais com aquela toca de coelhinho que estava comemorando a Páscoa, agora ele está com um lacinho na cabeça em comemoração aos 50 anos de Hello Kitty. Outra coisa que mudou também é que se vocês puderem ver aqui, está vendo as nuvens? Está vendo as nuvens? As nuvens agora estão temáticas de Hello Kitty. Então desse ladinho aqui tem uma nuvenzinha de Hello Kitty e desse outro aqui uma nuvenzinha de lacinho. Não se preocupem com meu número de gemas e moedas, essa não é a minha conta oficial do PKXD, essa é a minha conta secundária em que eu gravo mostrando para vocês os itens que chegaram na lojinha. Porque como eu sou creator, eu acabo recebendo esses itens, então eles não aparecem para mim na loja, entenderam? Então eu entrei na minha conta que eu não sou creator para poder mostrar agora para vocês os itens que chegaram. Bom, vou começar então mostrando para vocês a lojinha. Ah, e só para lembrar também, né, quem tinha dúvida, os itens das outras atualizações de Hello Kitty também voltaram. Então tem a roupinha do Keropi, quer dizer, aqui ó, a roupinha do Keropi, bem bonitinha. A roupinha do Betis Maru, aqui do lado. Essa roupinha de Hello Kitty bem legal, que vem com uma máscara. Também tem a roupinha de Mestre Cuca, chefe de cozinha, tá? Porque também tem uma nova casa onde a gente vai poder usar essas roupinhas. E essas roupinhas ficam lá dentro. Depois eu mostro para vocês. Daí a volta dessa armadura muito legal, que solta corações por onde ela passa. E a chegada dessa nova roupinha que vem com patins, desse outfit super legal. Também chegou essa nova casa, que a gente brincou bastante na live aqui no meu canal Peter Toys. É uma casa onde você pode fazer comidinhas. Você faz chocolate, bombom, brigadeiro. Você pode fazer até mesmo milkshake. Você prepara aqui, ó, fala com essa mocinha. Daí vai aparecer aqui que começa o minigame. Lá em cima vai aparecer, ó, manteiga. Daí você pega a manteiga. Depois açúcar. Daí você sai correndo e pega o açúcar. Depois você tem que levar aonde está fazendo a indicação. Que aqui no caso é forninho. Forninho. Daí você aperta bem na parte verdinha. No momento certo. E depois entrega nessa esteira. Aqui. Pronto. Daí vai aparecer ali uma nova coisinha. Aqui, ó, cacau, rosa, brigadeiro. E daí você leva aqui, ó, na máquina que mistura. Mexe, mexe, mexe três vezes na batedeira. Depois sai correndo com o bombom na mão para entregar aqui, ó. Daí você pode ir de novo. Pega o cacau. Pega o açúcar. E agora vai aqui nessa parte para fazer um bombom. Aí vai rodando aqui, preenchendo toda a forminha. E aí depois... Claro, né? Tem que entregar também. Pronto. Daí vai mais uma vez. Pega aqui o cacau. O açúcar. Depois vai aqui na forminha de novo. Para fazer mais um bombom. E, gente, é aleatório, tá? Cada vez que você fizer um minigame aqui, vai mudar a receitinha. E quanto mais você fizer no tempo que eles determinarem, mais pontos você vai conseguir ter. E aí depois, no final, vai aparecer a sua pontuação em forma de estrelas. Dependendo de quantas estrelas você conseguir fazer. No caso, se você fizer três estrelas, você vai desbloqueando as figurinhas. Que já já eu mostro para vocês também. Daí agora eu vou entregar a última receitinha bem aqui. Pronto. Agora só faltam oito segundos. Não dá mais tempo de fazer a próxima. E já vai mostrar quantos pontos eu fiz. Quer ver? Três, dois, um. Beleza. Daí, ó. Fiz três estrelas. Então você vai em coletar. E depois, lá dentro do álbum de figurinhas, você vai conseguir saber quantas faltam. Para você desbloquear as figurinhas dessa atualização. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Aprendiz de confeiteiro. Conseguiu três estrelas no XD Cook cinco vezes. Como eu fiz a primeira, então ainda preciso fazer mais quatro para completar cinco. Na minha conta oficial, eu já consegui todas essas daqui. Tá faltando só a última, que eu vou desbloquear na live hoje junto com vocês. Daí, muito que bem. Como eu tinha falado, as roupinhas aqui, ó. Você pode pegar emprestado. É só clicar. Nessa casinha tem as roupinhas. E agora eu vou mostrar a lojinha. E na lojinha você pode encontrar todas essas coisas super legais. Dentro da parte de Hello Kitty, você encontra dois itens grátis. Estilo retrô da Hello Kitty. Que é essa camisetinha aqui, ó. Super linda. É só clicar que você vai receber. Essa camiseta aqui, ó. Muito legal. Está gratuita para todos. Mas corra enquanto ainda dá tempo. Ela vai ser por tempo limitado. Enquanto tiver essa atualização aqui no universo PKXD. Então, né. Já garanta a sua. E ela é muito linda. Receber. Muito que bem. Aí também tem o pôster grátis. Pôster comemorativo 50 anos da Hello Kitty. Esse pôster você pode colar na sua parede. Dentro da sua casa. No PKXD. E vai ser bem bonito. Então você clica em receber. Muito que bem. Daí aqui, ó. Tem os outros pacotes. Que também chegaram com essa atualização. E aqui você pode encontrar outras roupinhas antigas. Das outras atualizações. Também temáticas de Hello Kitty. Como a armadura. Estou rodando aqui para ver se eu acho do Batsmaru. E do Keropi. Porque eu sei que também elas voltaram. Bom. Aparentemente aqui para mim. Eu não tenho. Eu não sei se nessa conta aqui. Talvez eu já tenha. Talvez nessa conta aqui. Eu já tenha, gente. Por isso que não está aparecendo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho da Keropi. Não. Aqui, ó. Ver ofertas. Ah, não. Está aqui, ó. Está aqui, gente. Então, ó. Tem um pacote de imóveis da Sunhill. Do Keropi. Como vocês podem ver. Custa R$14,90. Então, está na lojinha sim, tá? Só você procurar ali pelos itens que você encontra. Ah, está aqui, ó. Achei, ó. Ver ofertas. Então, está aqui, ó. Pessoal. Pacote do Batsmaru. R$19,90. Vem a roupinha. E o restante dos imóveis também. Aí do Keropi também. A roupinha e o restante dos imóveis. Hello Kitty, mesma coisa. A roupinha e o restante dos imóveis. Tem esse daqui do Keropi. Bem legal. Só da roupinha. Se você não quiser com os imóveis. Tem todos esses pacotes temáticos. Ah, e esse daqui, ó. Só dos imóveis também. Eu já cliquei. Já abriu a opção de compra. Espera aí. Deixa eu só fechar aqui. Eu queria clicar só para mostrar para vocês os imóveis. Pronto. Então, aqui, ó. Vem com a cama. Esses dois enfeites. E essa Hello Kitty gigante também. Bem bonitinho, né, gente? Bom, o que eu mais gostei dessa atualização, pelo menos por enquanto, é a casa. Porque o minigame é super legal. Mas eu sei que logo, logo também vai chegar um novo carro que está aparecendo na capa do jogo. Quando a gente começa a jogar aparece um novo carro que ainda não chegou no PKXD. E também vai ter um novo patch super lindão. Que logo, logo vai chegar. E é claro que quando eles chegarem eu volto aqui e conto tudo para vocês. Beleza? Combinado? Então, faz o seguinte. Já se inscreva aqui no meu canal para não perder nenhuma novidade. E nem a live de hoje, às 19 horas. Que vai ser uma live incrível. Jogando PKXD e outros jogos também. Então, para não perder, já se inscreva no canal. E nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Um abraço, amigo Peter. E tchau! 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 Tchau!